Quinta-feira dura Quinta-drena, é o brifo, a gente ir na frente Nossa é rapaziada, estamos voando Eu vou lá, estou subindo mais rápido do que ele, eu puxo ele Estou caindo a pista Estou caindo a pista A gente perdeu a pista Peraí, peraí Pode me mandar Peraí, peraí Peraí, peraí Galera Um pouco pra vocês Vou fazer o resultado Peraí Tirei! Vira pra cá, pra cá, pra cá! Olha que braço, olha que braço! Braço alto! Flex, flex, segura! É isso aí! E aí, Flavião! Quentinho! É, moleque! Falto irado! É isso aí! Valeu, Irã! Valeu, Flavião! Olha que eu tava com a leite muito aberta! Eu vi atrás de tudo direto na navegação ali! Nossa! É isso aí! Olha o Fabiano! Pô, o cara é base jumper, velho! Ei, Fabiano! Tá mandado só pra começar o dia bem! É isso aí! Filho da vida! É retinho, mano! Não, e o burro que saiu de dorso, eu saí de cima, você em cima de mim! Ah, faz mal! E aí a navegação também, todo mundo! Todo mundo juntinho! É isso aí! Valeu demais! Valeu! Tevoffasinder, hein? bịfeira doro, hein? Ha, ha, ha! E aí E aí